Música Aconteceu no Iguatemi, Rio Preto, a terceira edição do Fórum do Comuninter e o programa marcou presença. Música Estou ao lado de Guilherme Carneiro, que é lá da RD Station, que é uma ferramenta fantástica, mas que o empresário em Rio Preto, a maioria ainda não conhece, Guilherme. O que é esse tal de Inbound Marketing? Vamos falar de uma forma bem simples? Ele trabalha construindo a compra na cabeça do consumidor. Então a gente vem aqui para quebrar aquela barreira de que a gente precisa ficar dependente de mídia, a gente precisa ficar investindo milhões e milhões de reais para fazer comunicação e para fazer marketing. Então é aquela forma diferente de chegar ao marketing. Ele não é um custo, ele pode ser um investimento sim para a sua empresa, e ele pode sim impactar diretamente o negócio. E qual que é o meio hoje, pelo contexto social que a gente vive, pela evolução de tecnologia que a gente vive, que mais ajuda a gente a atingir esses resultados, é o marketing digital. Então, bem-vindo ao Rio Preto, volte sempre e bom fórum. Muito obrigado, viu? Música Fórum do Comuninter 2016, aqui no Iguatemi Rio Preto, E eu estou ao lado de Lígia Alibete, da Multivias, que é quem organiza, que é quem traz os palestrantes e as pessoas interessadas. É uma área carente de informação, né? Sim, a gente percebeu que aqui no interior tinha esse espaço para a gente trabalhar um evento focado em comunicação. E o que ficou muito claro até hoje é isso, né? O quanto que a comunicação está em toda a área, com todos os profissionais. E aí a gente percebeu isso, ah, isso já é mais forte nos grandes centros, mas como trazer essa cabeça para cá? Alguns já tem, mas a gente tem que fomentar. E aí que veio a ideia de fazer o evento. E a comunicação, ela muda todos os dias. E o pessoal, ele fica desesperado, porque não tem nada certo, né? O que se fala hoje, amanhã, já pode ter mudado. E a informação aí que vem é ainda mais importante ainda, né? Exatamente, essa dinâmica, essa agilidade que é muito grande. Acho que é isso que colocou a comunicação até no patamar que ela sempre deveria ter tido. Porque acho que muitos empresários, gestoras, às vezes não davam a devida importância, era tipo uma coisa acessória. Hoje, com o digital, eles falam, meu Deus, eu não consigo lidar com isso. Eles se sentem assim meio vulneráveis. E aí eles viram que um profissional, né? Que um trabalho profissional, seja de agência, de uma pessoa, o que fosse, era fundamental. E aí a gente ganhou esse espaço que, na verdade, a gente sempre teve. Acho que faltava deixar isso mais claro. E o Comuninter, ele é um projeto. Quem não veio e quiser seguir, pode... Exatamente, é bom você dizer isso, porque a gente tem um portal, que isso é 24 horas, né? Comuninter.com.br O fórum é o principal evento realizado pelo projeto. Mas a gente tem cursos, tem o conteúdo no portal, pesquisa como a gente faz, pesquisa sobre a comunicação no interior, a gente põe os resultados no site. Então a gente tem várias coisas, várias iniciativas com esse propósito de disseminar boas práticas no interior paulista, né? Na área de comunicação. Então, obrigada, Lígia. Eu que agradeço, eu que agradeço. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON